A CIDADE NO BRASIL 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 Porque tem outros caminhos também, né? Sim. Mas todos os caminhos que levam a Deus são bons caminhos. São bons caminhos. E, Dagomir, me conta aí, como é que é esse negócio de ter sido psicopata? Você tem alguma lembrança dessa época? Alguma lembrança que você gostaria de contar aqui? Alguma história engraçada, assim, dessa época? Bom... Nessa época, olha... Minha cabeça virou de uma tal forma que... Eu prefiro não lembrar das coisas ruins que eu fiz... Então, você não se incomoda se eu teidar, né? Não, acho que é uma coisa natural isso. Eu já perdi, então. Ah, tudo bem. Mas Deus perdoa. Flavinho, fica sossegado. Pode ser. Continua. Desculpa, não é Flavinho. Continua. Continua. Ria aí. Então... Minha passagem pelo Carandiru foi um acaso, entendeu? Porque eu era... Na verdade, eu era o culpado. Mas, mas, você está dizendo assim, uma história engraçada, algum fato engraçado que aconteceu com vocês, estranho, alguma coisa... Ah, foi a festa que a gente deu, a festa do 24, né? A festa do Fabrilão 24 lá. Mas, não tem nada de engraçado. Todo mundo se viste de mulher, mas... É... Pirraça. Não foi de criança. Ah, eu sei como é que é. A gente é afim, né? A gente, às vezes, segue o caminho errado, né? Mas, chega lá e tem uma pedra, a gente para pra pensar. E volta, né? Pro caminho certo, que é o caminho de Deus. Então, da Gomira... Tanto bate até que fura. Tanto bate até que fura. Exatamente isso. Então, da Gomira, dá uma palinha aí, canta alguma coisa pra gente aqui, que a gente tá louco pra ouvir. Bom, eu só gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, que ela tá me assistindo, pro meu pai, pra você, Fábio, e pra Xuxa. E... Ah, antes de você tocar, claro, óbvio. Vamos lá dentro. Onde você tá dando show? O que você vai fazer agora? Bom, hoje, amanhã, em Colossos... Bótico lá. Bótico. Grande Bótico Colossos. É, uma ótima Bótico. Eu acho que vocês devem ir lá. Sábado e domingo, no Bright. E depois eu vou pra Europa e Estados Unidos. Então, tá vendo? Tá ficando internacional, já. Então, da Gomira, canta pra gente. Da Gomira, da Silva, faça os cadernos. Obrigado, João Rodrigo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, João Rodrigo. Hoje de manhã, eu vi você por aí. Os automóveis, os homens cheios daqui Havia uma luz diferente nos anos daquele altar Sentei bem na frente e comecei a rezar Eu estava só, eu estava só Você, Jesus Cristo, eu te adoro, amém Então, boa tarde gente Estamos aqui no nosso programa Homens falando peteira a tarde inteira Com Dagoberto 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 Santo O catequizador das massas Ele está fazendo um sucesso incrível Na boate Struz Ele está fazendo um sucesso incrível Casa lotada todos os dias De sexta a domingo na Struz E de quinta a sábado no Colossus Então, e é incrível a música dele É uma música evangélica É uma música que tem melodia É uma música que tem letra inteligente Fala mais de sua vida pra mim Como é que é, como é que está Como é que está de show Está tudo jóia? Graças a Deus A gente vai levando a vida, né Porque Se você acredita em Deus Tudo acontece pra você Então, a minha vida está um mar de rosas E você está gostando então Você está levando a sua música para as massas Qual é o tipo de público que você atinge? Gente, ateus, judeus, budistas? Olha, a minha música Ela é... Eu não sei Ela vem, veio assim Surgiu E eu não sei, sabe? Você vê que ele é espontâneo, entendeu? Ele é um cara inteligente, um cara espontâneo Que faz música espontânea Que é assim, todo brasileiro é assim Porque essa é a raça brasileira mesmo Entendeu? É esse é o povo brasileiro E agora ele vai dar uma amostra Do trabalho dele, né? Esse trabalho está sendo divulgado em disco Alguma coisa? É, leio Só leio Só cê leio Só cê leio Muito bom então Me dá uma amostra Eu não me aguento aí Eu não aguento aí Eu não aguento aqui Boa tarde Boa tarde telespectadores Parcerinha de parceirinha Estamos aqui mais uma vez Com o programa Homens da tarde inteira Falando besteira Comensais não é verdade nos devem dar no ar tem que dar em 3 no ar é estamos aqui com mais uma vez um problema homens da tarde inteira falando besteira com o nosso amigo da goberto marcos rodilson dos santos que é um compositor popular o catequizador da massas ele está sendo chamado já pela toda a imprensa imprensa no ar a a a o doutor espectadores estamos aqui novamente com o programa homens da tarde inteira falando besteira com o nosso amigo da goberto marcos dos santos robilson da silva pedro é a 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